Lá, 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 lá Se você assistiu esse vídeo até o final E não conseguiu beijar Perdão, mas os meus conselhos vão ser bons Vão ser! Oi, meninas e meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre um tema muito legal, muito interessante E muito útil para todos nós, não é mesmo? Eu acho que um dos maiores nervosismos da nossa vida É o casamento É festa de 15 anos Gravidez Mas o primeiro beijo, gente Lá na adolescência É um trem Mas é um trem que, ó Todo mundo ficou nervoso Não adianta falar que você não ficou Porque se você está falando que você não ficou É porque você nem lembra, tá? Porque muita gente esquece, né? A cabeça apaga Mas eu lembro nitidamente a minhoca na minha boca Inclusive, tem um vídeo aqui que eu conto como que foi a minha experiência do primeiro beijo Eu vou deixar aqui no card o vídeo e aí na descrição Mas hoje eu não vou contar a minha experiência Eu vou dar algumas dicas para quem vai dar o primeiro beijo ainda Se você ainda não deu o primeiro beijo Ou se você até já deu Mas não sabe se beija bem Ou fica nervoso ainda na hora Vou dar umas dicas legais A primeira dica é muito clara Cuide do seu hálito, né, nenê? Cuida do seu hálito Não vai comer uma cebola antes Um alho antes Um peixe, sei lá Alguma coisa que dê a sua boca com gosto forte Porque, meu, hálito é o mais importante Ou cobe o bingo dente antes Come o ticatinho de menta Entendeu? Deixa aquele hétero refrescante Porque o hálito ajuda muito, né, você se sentir mais seguro na hora de beijar Então o hálito, primeiro tópico, tá? Primeiro tópico Outra coisa Tenta controlar a sua ansiedade ao máximo Eu sei que é difícil ouvir isso Mas tenta Porque uma das coisas que mais atrapalha na hora de beijar É a ansiedade Porque você treme Você fica nervoso O coração acelera A pessoa sente a sua energia na hora que você tá beijando Ela sente que você tá nervosa Tremendo Às vezes a mão tá gelada Tabe? De tanto nervoso que você tá sentindo Então mentaliza coisas boas Pensa que vai dar tudo certo Entendeu? Vai dar tudo certo Se você ficar muito nervoso Vai te atrapalhar Porque é muito ruim beijar com nervosismo Então tenta controlar Pensa que vai dar tudo certo Vai na festa E outra coisa Não tem isso de beijo ruim Claro, tem umas pessoas que pra você beijam mal Mas pra outra pessoa pode ser que ela beije bem Entendeu? Porque às vezes o beijo não encaixa Mas se a outra pessoa beijar uma pessoa Que o beijo dela encaixa com ela Pra aquela pessoa o beijo dela vai ser bom Tentou entender? Agora vamos pro momento de beijar mesmo Terceira dica então O momento do beijo Inclina a sua cabeça pro lado oposto Né? Da pessoa que você vai beijar Porque se você for reto Ou pro mesmo lado Vai bater o dente Vai ser uma média Não dá da certa Tem que ir pro lado contrário Então vem pro lado que ele tá indo Ó, já vai pro outro Lado oposto Outra coisa Não vem enfiando a língua Tem uns beijos que o povo acha que a boca é liquidificador Vem assim ó Meu filho Segura a linguinha aí né Primeiro você vai beijar com os lábios Tá? Então a primeira vez vai te tocar Não que eu seja experiente né gente Do beijo Não sou experiente Mas pesquisando na internet Com algumas amigas A gente já tem uma noção De como que beijo É um pouquinho melhor Enfim Então como eu disse Eu não sou experiente Mas comece com o lábio Beijinho ó Celinho Aí tu vai puxando lá Não vem enfiando a língua de uma vez Primeiro tem um beijinho com o lábio E outra Deixa a boca bem molhadinha Tipo com a língua assim Deixa ela seca Porque se a boca estiver seca Vai ser ruim Porque fica tipo um toque seco Na outra pessoa Não é legal Então deixa a boca mais molhadinha Mas também não vai babar na pessoa Porque tem gente que é tão molhada a boca Que parece que é uma torneira né Então não Também deixa um negócio normal Aí você vai Beijinho no cilinho E vai puxando o lábio De ladinho Cabeça de ladinho Então começa com o lábio Principalmente inferior Você usa mais Mas vai usar os dois obviamente E a minha outra dica É esperar a pessoa vir com a língua Porque daí você já sabe que é o momento A pessoa vai vir com a língua E você Vai também Entendeu Vai que vai Quarta dica Não deixe a sua língua dura Tem uns beijos que a pessoa deixa a língua dura Tipo parece que ela tá congrenada ali É congrenada? Engrenar Tá dura Entendeu Tá dura Não deixe a língua dura E nem muito mole demais Não fica meio sem Presta bamba Na boca Não Deixa ela num negócio normal Tipo Como se fosse um sorvete Sabe Não deixe ela dura Assim Tensa Porque é péssima Já beijei gente com a língua tensa É horrível Horrível Dá uma sensação de De um bicho da sua boca Sério É tipo uma minhoca mesmo Tem gente que fala pra você Tentar pegar o gelo no copo Chupar a laranja Sei lá Um bagulho assim Olha pra mim isso não funcionou Tá Pra mim funcionou Ouvir a experiência dos outros mesmo Ficar imaginando que eu tô beijando Então Eu beijava na mão Porque é bem nojento Porque tem um monte de bactéria Mas a boca da outra pessoa Também tem Então Tá tudo certo Próxima dica Velocidade do seu beijo Isso assim É uma coisa que Se você não tiver Uma sintonia com a pessoa É péssima Se você não tá na velocidade normal Aí vai ficando rápido Ou vai ficando ruim Depende como você gosta Eu gosto de beijar devagar Que vai devagarinho Ele vai indo Se tiver muito picante A situação É tudo bem acelerar Mas não vai comer na pessoa Com a boca Tipo Ah aceleradão Porque isso é péssimo A pessoa nem sente Nem sente o beijo Parece que você tá Uma maratona Pelo amor de Deus Tá Velocidade é importante Tenta ficar parecido com a pessoa Se a pessoa aumentar Você vai dar aquela metadinha Mas também não Não faz tudo normal Entendeu Próxima dica Não existe um negócio Que tipo Ah você tem que beijar Tanto tempo Não Só que assim Se você sentir que tá cansando Pensa que pra outra pessoa Também pode estar igual Ela também pode estar cansando E ninguém quer parar o beijo Porque acha chato Ou não sabe se a pessoa Tá gostando ou não E as vezes fica naquele tipo Ai não vou parar Porque não sei se tá na hora Se você tá sentindo Que tá cansando Você pode começar A ir mais devagar Começar a dar tipo Beijo só de lábio De novo E depois falar o selinho E acabou o beijo É literalmente um ciclo Você vai e vira a cabecinha Começa o selinho Beijo com o lábio Coloca a língua Pensa na velocidade E depois volta no mesmo Lábio e selinho É tipo um vai e volta Selinho, lábio, língua Língua, lábio, selinho É tipo isso É a melhor forma de encerrar E de começar um beijo E deixa a pessoa respirar também Uma dica que eu vou dar pra vocês Que me ajudou muito Em todos os meus beijos na vida Foi uma dica que é assim Tipo Faça igual Faça igual Tipo Tente seguir os passos da pessoa Porque se a pessoa tá fazendo aquilo É porque ela gosta Então você primeiro pra começar o beijo Segue o que ela faz Tipo Faz igual a ela Tipo Na mesma medida Sabe E aí depois Você começa a fazer o que você gosta Se você gosta de mordidinha Você tenta Se você viu que a pessoa gostou Ou fez também Ah então Tá legal Se a pessoa não tá vendo nenhuma reação Ou tipo Não curtiu muito Não repita Pelo amor de Deus também né Aí se a pessoa gosta de chupo lábio É chupo lábio Tem gente que fica chupandinho Lábio de baixo Não entendo direito Mas se a pessoa gosta Ou se você gosta Tenta Porque você também tem que fazer o que você gosta Não é só imitar a pessoa Próxima dica Escolha um lugar bom Um lugar adequado Porque tipo O primeiro beijo é nervoso A minha amiga uma vez Eu lembro até hoje Que ela deu o primeiro beijo No meio da pista de dança na festa Ela falou que foi horrível Ela chorou Porque ela tinha beijado mal Enfim Foi tenso Né E não foi o lugar certo Ela sentiu que era o lugar certo Mas ela foi por pressão das pessoas Beija Beija Que eu acho escrotíssimo Né Bem idiota Você não tem que ela beijar Se a pessoa quiser beijar Ela vai beijar Eu sei que é legal ficar animando Te sano Mas pra pessoa é uma bosta Ela já sabe que ela tá nervosa Mais nervosa ainda Ela vai beijar mais mal Né Porque você fica naquele negócio Então não Não façam isso Ainda mais se você sabe Que a sua amiga Vai dar o primeiro beijo ainda Mas naquela época Eu não tinha essa cabeça Então eu também fiquei Beija Beija Muito escrota eu Mas tudo bem Enfim Escolha o lugar ideal Eu beijei a primeira vez Numa festa junina Só que Eu fui num cantinho lá Tipo Num quiosque Com menina Só eu e ele Então tipo Os amigos deixaram a gente sozinhos Então foi bem tranquilo em relação ao lugar Mas tem gente que não pensa nisso na hora E isso influencia muito Tem muita gente olhando Se não tem Se é um lugar que tá muito quente Porque ficar suando no beijo Te deixa com alguma agonia Tipo Meu Deus Tá suando A pessoa tá suando Meu Deus Tá muito frio também Se a mão ficar gelada É ruim dar a mão Pra pessoa com a mão gelada Então pensa no lugar Outra dica também É onde você vai pôr as mãos Tem gente que gosta na nuca Tem gente que gosta no cabelo Tem gente que gosta na cintura É... Na bunda Não sei É onde você gosta Depende muito Como eu diria o Christian No caixinho Põe a mão no caixinho também No rosto Enfim Pensa onde você se sente mais confortável Sabe? Eu acho que eu não consigo pôr a mão na cintura do cara Porque eu sou muito baixinha Sim Eu sou muito baixinha Então tipo Fica meio Então sempre põe a mão mais pra cima Ou aqui no ombro Ou no rosto No cabelo Não sei Sempre põe a mão mais pra cima do que pra baixo Agora o homem Normalmente põe a mão na minha cintura Porque eu sou pequena Né? Bem tchutchuca Outra dica Na hora do selinho Ou na hora que você for fluir No beijinho com o lábio Não deixe o lábio duro Igual se é beijinho com a sua avó Tipo Não, tá? Você deixa o lábio tipo Molinho também, ó Normal, tá? E moladinho Moladinho e molinho Não vai vir com o lábio Parecendo um trem duro E seco Que a pessoa não vai sentir nada Mas vai parecer que ela tá aberta na parede, tá? Outra dica Beijo de olho fechado Isso é importante Uma vez Eu beijei o menino Na hora que eu fui encerrar o beijo Ele já tava assim, ó Na minha cara Assim, ó Com os olhos abertos Falei, mano Aquela visão que você abre A pessoa tá te olhando Tipo Fica vez, galera Porque tá bem de perto É assim, é horrível Então Fechem o olho juntos Pra ninguém ver a cena Também Da outra pessoa de olho fechado Porque você é assim, ó Enfim, gente, né? Outra coisa legal também É você conversar com a pessoa Antes de beijar Porque isso faz com que você Fique menos nervoso ou nervosa Porque já conhece a pessoa Já, já Tipo Tá mais íntima Pelo menos um pouquinho, sabe? Isso faz com que você descontraia Um pouco mais Conversar antes de beijar Não chegar beijando Outra coisa Não vale beijar A pessoa Se você tá doente Tá com gripe Ou alguma coisa que pode passar Pra pessoa Porque aí também Já é isso, né? Não, por favor A pessoa não merece também Sair cagada No lugar doente Remarca o beijo, tá? Mas também não vai fingir Que tá doente Pra fazer desculpa Que isso aí também Não adianta Gente, essas são minhas dicas Pra beijar pela primeira vez Eu acho que eu falei Bastante coisa legal E tente usar tudo Na verdade beijar, gente É uma coisa que é assim A real é que flui O beijo flui Você acha que não Mas na hora que você beijar Você vai ver que flui, tá? É uma coisa meio automática Igual a andar de bicicleta Igual, enfim O beijo é o equilíbrio, sabe? Você não pode nem ser muito rápido Nem muito devagar Nem a lua muito dura Nem muito mole Nem muito pegando Assim, forte Mas também nem muito Soca a mão pra trás Assim, sabe? É tudo meio no equilíbrio Tudo trabalhado na Na naturalidade da coisa Então é isso Me contem aqui Como foi a sua experiência Com o primeiro beijo Nos comentários, tá bom? E se você ainda vai dar O primeiro beijo Também comenta aí Quais são os seus medos Quem sabe a gente pode ajudar também Eu e todo mundo aí Que vai comentar Enfim, vamos conversar Nos comentários aqui, tá bom? Deixe seu like no vídeo Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreve Sério, isso é muito importante Pra mim mesmo Eu fui no Google Fazendo uma reunião E eu descobri que Que 60% das pessoas Que veem os meus vídeos Não são inscritos Olha que bacana Não é mesmo? Putz Eu nunca fui te pedir muito, né? Mas quando eu vi a estatística Eu falei Caramba, eu nunca pedi mesmo Pra se inscrever no canal Então se inscreve aí, galera Que ajuda muito, tá bom? É isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto